Oi gente, hoje eu tô aqui pra filmar o tão esperado vídeo de comprinhas de viagem Pra quem não sabe, eu passei 6 dias no Chile na semana passada E eu vim mostrar pra vocês alguns itens que eu comprei Mas antes eu queria esclarecer algumas dúvidas em vídeo De perguntas que surgiram ao longo que eu ia postando os vlogs Então eu prefiro esclarecer sempre que eu consigo falar com vocês Ao mesmo tempo, todas ao mesmo tempo Muita gente me perguntou qual é a moeda usada no Chile E é o preço chileno 1 real vale 200 pesos Então as coisas no Chile custam mil e pouco Sabe, uma água custa 800, uma coca custa 1.200 Então você fica meio, como é que faz a conta? E é simples, é só dividir por 2 Contar o zero e colocar a vírgula que você consegue transformar isso em real Por exemplo, uma coisa que custa mil pesos Você divide por 2, dá 500 Você coloca, conta os dois zerinhos, coloca a vírgula e fica 5 reais Então é até bom pra vocês entenderem os preços Se eu esquecer de falar algum preço em real Vocês convertem e conseguem entender quanto custa cada coisinha que eu comprei Outra coisa que me perguntaram também É como que eu levo o dinheiro Se eu levo já em peso, se eu levo em dólar ou se eu levo em real Eu levo em real Se você tiver dólar, você pode levar também Porque o dólar é super valorizado lá Mas com esse câmbio atual do dólar Não compensa você trocar o seu real por dólar E levar e trocar lá por preço Compensa você levar direto o real mesmo Porque também é bem valorizado E você troca Eu falei nos vlogs, eu troquei na rua Augustina Que fica bem no centro, tem várias casas de câmbio É só você ir andando e ver qual é a cotação que tá melhor Eu troquei no primeiro dia por R$200,00, no segundo dia por R$196,00 E no terceiro por R$201,00 Então a cotação vai variando e você vai andando E você pode escolher a cotação que tá pagando melhor pelo seu real Outra coisa também que me perguntaram É que agência que eu fechei os passeios Eu fechei passeio pra Vale Nevado, Vinha Del Mar e Valparaíso Todos pela Geo Tour Que é uma agência que fica dentro do Mercadão Dentro do Mercado Central E não tem erro, só tem essa agência lá Você pode ir, pode chegar lá Você vai conseguir conversar com eles Fechar, tem atendentes que atendem em português Então não tem problema nenhum Você pode ir lá que eles vão te atender direitinho Os guias são super simpáticos Todo mundo entende muito sobre a cidade Você pode ir perguntando o que eles vão falar Então eu super recomendo Acho que era isso as dúvidas que surgiram no vlog Ah, me perguntaram também se o Chile é um lugar barato de se comer De passear, de comprar E infelizmente não Os preços são bem parecidos com os preços aqui do Brasil Até um guia tentou explicar pra gente Que o Chile não produz frutas Eles não produzem carnes Então eles precisam importar do Brasil, do Uruguai E aí tem o custo de importação, de transporte Por isso as coisas são mais caras Acho que foram essas as perguntas Que ficaram mais evidentes assim nos vlogs Então agora sim eu posso mostrar pra vocês as coisas Que eu comprei Vou começar mostrando as coisinhas que eu comprei no mercado E depois eu mostro as coisinhas de beleza Roupas e touch free Eu comprei dois chazinhos Eu não sou muito fã desses chazinhos assim De frescuras, de infusão e tal Eu tenho um pouco de preguiça Mas eu fiquei com vontade de comprar O primeiro que eu comprei foi esse daqui Dessa marca Clipper Clipper, que é um chá detox Ele é um chá de aloe vera, de hibisco Tem mais um monte de coisinha aqui Eu ainda não abri E aqui diz que ele vem em saquinhos São 20 saquinhos de chá orgânico de detox E eu não me lembro quanto que eu paguei Mas eu acho que foi cerca de 25 reais Que eram uns 4 mil e pouquinho 4.900 Então dava uns 25, 23 reais Essa caixinha Esses chazinhos assim de infusão Que são mais naturais Eles são um pouco mais caros mesmo Mas eu fiquei com muita vontade de comprar esse de detox Comprei E comprei um também Que é de cereja Infusão de cereja Esse daqui Esse daqui eu não sei se é produzido no Chile Deixa eu ver se tem alguma informação aqui Não, esse daqui é do Reino Unido Se não me engano Porque a embalagem tem escrito que é do Reino Unido Agora esse daqui é produção do Chile mesmo É um produto de lá E é um chazinho de infusão de cereja Eu fiquei muito com vontade de tomar Ele não tem cafeína Ele não tem açúcar De baixa caloria E baixo sódio também Então eu comprei esses dois chazinhos Esse aqui eu não me lembro Acho que foi 15 reais Foi uns 3 3 e pouquinho Comprei esse daqui Outra coisa que eu comprei lá também Que eu comprei pra provar lá E eu gostei Eu tive que trazer Foi doces de leite Eu comprei esse doce de leite da Nestlé Maravilhoso Que ele é feito com leite condensado Sabe quando você faz doce de leite Com leite condensado E fica aquela coisa cremosa Gostosa Então eu comprei Gente, ele é muito gostoso Comprei vários desse potinho Vários não Eu comprei os 3 desse potinho aqui Tô comendo Tô adorando Outra coisa que eu comprei No mercado também Foram esses desodorantes Da Rixona Que é o Clinical Eu já uso eles aqui no Brasil Só que aqui eles custam bem caro Eles custam Acho que uns 25 reais Aqui no Brasil E lá custavam uns 15 Aí eu comprei Esse rosinha Que tem cheirinho Que eu não sei o cheirinho Eu não sei a fragrância Mas é um cheirinho gostosinho E comprei o neutro Que é esse verdinho aqui Que também custou o mesmo preço Comprei Tudo isso que eu comprei no mercado Eu comprei no Jumbo Que fica dentro do Costaneira Center Que é um mercado enorme Assim, que vende várias coisas E também comprei shampoo Nesse mercado Comprei alguns shampoos Da John Frida Que é uma marca que eu adoro E aqui no Brasil Custa bem caro Se não me engano Aqui, pelo menos em Moji Cada um Tanto shampoo Quanto condicionador Custa 50, 55 reais E lá cada um Custava 25 Eu não achei dessa vez Os combos Eles vendem combos Assim, de shampoo e condicionador Por Por 35 Os dois Mas eu não encontrei dessa vez Então eu comprei separado Eu paguei cada um 25 Comprei Dois shampoos Dessa linha Brilliant Brunet Um condicionador Da mesma linha E comprei Um shampoo Dessa linha Routine Awakening Que é uma linha Para couro cabeludo oleoso E cabelo seco Que deixa um geladinho gostoso Assim É muito gostoso O cheirinho também É maravilhoso É bem refrescante Parece que tem menta Gosto muito Paguei 25 reais Em cada O que mais que eu comprei lá Deixa eu mostrar O que eu comprei lá E aí depois eu mostro O Dutch Free Para eu não me perder Aqui na Na ordem Nos preços Porque Ai eu tenho notinhas Gente Ai eu guardei as notinhas Espera O que eu não falei O preço chás Deixa eu ver Ah não Esses aqui não são Esse daqui é do Dutch Free Do Dutch Free Do Dutch Free Do Dutch Free E da farmácia Ah então Esse daqui realmente Esse daqui foi 15 reais Que tá aqui A notinha 3 e 400 Um pouquinho Dá uns 15, 16, 17 reais Mais ou menos E aí eu comprei Duas coisas na Zara Eu fui para Comprar um casaco Porque Tava bem frio Bem frio E eu não tinha levado Muito casaco Eu levei Aquele casaco Que tem pelinho Levei um trench coat Levei uma jaqueta Mas eu tava morrendo De frio E no final Eu só usava aquele De pelinho A noite ele era Meu uniforme Eu tinha que usar aquele Porque nada que eu colocasse Me esquentava E aí eu fui lá Para comprar um outro casaco E eu encontrei Esse trench coat Aqui Que é um azul Super bonito E ele é bem compridão Bem compridão mesmo Eu já usei ele Num look lá mesmo Eu fotografei Para vocês Eu não sei se o look Já entrou no ar Se não entrou no ar Vai entrar no ar Em breve Mas no instagram Eu postei fotos Já usando ele E também no vlog Foi o último dia Foi o dia que a gente foi Conhecer Los Dominicos Então Se vocês quiserem dar uma olhadinha Antes Mas eu vou postar o look Em breve E esse aqui E esse aqui Custou 200 reais Custava 19.990 pesos Mil pesos E aí Estava em promoção Eu comprei Porque eu achei super bonito Ele não é muito quente Mas ele tem um tecido diferente Que parece que não molha Sabe Ele é bem Bem diferente Eu gostei muito Ele veda bem o vento Então eu usei Pra caramba também E outra coisa Que eu comprei na Zara Que eu não ia comprar Eu só peguei Pra experimentar Aí eu postei Foto no instagram E muitas meninas Falaram que aqui no Brasil Tá 300 reais E lá tava 200 Aí eu resolvi comprar Porque sapato preto Sandália preta Assim a gente sempre usa A gente sempre tem Uma festa A gente sempre tem Uma ocasião Pra um sapato preto Básico Então Eu voltei E comprei Essa sandália maravilhosa Ela custava Ela custa 200 reais Ó 440 Ai tô ficando doida 40 mil pesos Aí você multiplica Por 5 Tá 200 reais E aqui no Brasil Me disseram Que tá 300 Eu ainda não vi Essa sandália por aqui Mas é da coleção nova De primavera e verão Então logo logo chega Se não chegou ainda E ela é muito 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 linda Eu não vou dizer Que ela é confortável Porque sinceramente Gente Eu não acho Sapato de salto Nenhum confortável Todos doem minha perna Todos doem meu pé Então sapato de salto Pra mim Não precisa ser confortável Porque é difícil de encontrar Um sapato confortável Bonito E de salto Então eu acabo comprando Porque eu só vou usar Mesmo em ocasião Muito especial Em festas Em casamentos Então a gente aguenta Um pouquinho de desconforto Né E agora as comprinhas De Dutch Free Que foram pouquinhas Também Foram só itens Que eu realmente Tava precisando Deixa eu pegar as notinhas Aqui Pra poder falar Pra vocês Os valores certinhos Dos produtos Que eu comprei Que isso Ah Esse aqui também Esse aqui também Esse aqui também Esse não Comprei Três produtinhos Da MAC Que eu tava precisando Eu tava Tá acabando Na verdade Eu já mostrei pra vocês Acho que em vídeo Tá acabando O meu Studio Fix E tá acabando O meu blote Então eu fui lá E comprei mais um de cada Só que eu comprei Um tom mais escuro Eu comprei Eu usava O Studio Fix Esse na cor NC35 E agora eu comprei O C4 Que ele é um pouquinho Mais escuro Vocês vão ver Ele é um pouquinho Mais Deixa eu ver Se eu consigo pegar Tá bem atrás Da câmera Pera aí Vou pegar pra vocês Verem A diferença De um pro outro Porque o outro Ele é um pouquinho Mais claro E aí Ui E aí ficava Um pouquinho Diferente no verão Olha Esse aqui é o NC35 Esse aqui é o C4 O C4 Ele é um pouquinho Um pouquinho Inho Mais escuro Ele é bem pouquinho Mas se eu pegasse O NC40 Iia ficar muito escuro Então a música Me sugeriu O C4 Que é bem pouquinho De diferença Assim Um pouquinho mais escuro Mas não chega A ficar muito Muito, muito Diferente E comprei também O blote Na cor Dark Eu usava O Medium Dark E agora eu comprei O Dark E esse aqui sim Vocês vão ver Que é bem escuro Olha Só que o blote É um produto Que não adiciona cor Ele é meio que Translúcido Então eu comprei Esse daqui Mesmo sendo ele Mais escurinho Porque na pele Ó Vocês conseguem ver Ele não adiciona cor Então Comprei esse daqui Que o meu também Estava acabando E comprei Uma sombrinha Da MAC Ah deixa eu falar Os valores Para vocês Antes que eu esqueça O Studio Fix É meio champanhe Meio prata É uma mistura De tudo E maravilhosa Ela tem acabamento Frost Que é um dos acabamentos Que eu mais gosto Da MAC Porque são super pigmentados Bem brilhantes Estou apaixonada Para essa sombra Ela é linda Não vejo a hora de usá-la Em algum tutorial E comprei E comprei também Dois produtinhos Da Clinique Que eu estava precisando Porque os meus já acabaram Comprei o All About Eyes Rich Da Clinique É aquele creminho Para a área dos olhos Que ele reduz Olheira Reduz Bolsinhas Reduz Linhas de expressão E esse daqui É a versão Para a área dos olhos Secas É a Rich Que ela é um pouco Mais consistente Mais firminha Do que a outra A outra é um pouco Mais líquida Esse aqui eu paguei R$39,50 E comprei também O gel hidratante Para pele oleosa Esse aqui faz parte Daquele Three Steps Mas eu comprei só esse Eu não comprei os outros dois Esse tem 125ml E eu paguei R$34 E eu uso esse daqui Todos os dias Eu tinha aquele outro Que é aquela versão Sabe, bisnaguinha E durou muito Esse daqui dura Dois anos E com certeza Eu vou usar Muito, muito, muito Porque eu aplico Sempre antes do protetor solar Ele é super sequinho Ele é muito bom Para quem tem pele oleosa Super indico Então foram essas As minhas comprinhas De viagem Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Clique em inscrever-se aqui Não esqueça de favoritar Esse vídeo E clicar em gostei Um beijão E até o próximo Tchau 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 Tchau